Talvez como Pedro, você nessa hora está dizendo assim, Senhor afasta-te de mim, não sou digno Mas Deus não se aproximou de mim e de você, não se aproxima a cada dia Não está nessa hora no nosso combate, porque nós somos dignos, porque nós somos capazes Porque nós temos qualidades, não, Deus está aqui para nos conceder o milagre Deus está aqui como estava diante de Pedro, para dizer, lança a rede da tua fé Lança a rede do teu propósito, lança a rede do teu louvor E a tua pesca será milagrosa Neste grande retiro quaresmal que nos encontramos, para buscar a santidade Para encontrar em Deus a esperança, nós temos que entender, Deus te escolheu Você é um escolhido de Deus E essa escolha é irrevogável Antigamente, a expressão, eu sou aquele que é Foi entendida no sentido filosófico Eu sou aquele que existe E é isso que nós encontramos nesse texto de hoje Que nos propõe a caminhar a busca da verdade de Deus na nossa vida Isto é, o ser absoluto, o único que existe em si mesmo Mas hoje em dia, porém, os exegetas, os estudiosos, aqueles que mergulharam Eles descobriram um detalhe que muda bastante esse significado E hoje vai mudar a minha vida e a tua vida Basta eu acreditar E o que ele diz? O verbo ser deve ser entendido no sentido de estar presente Estar aí Ou seja, não no sentido de ser um absoluto ou abstrato Mas de ser um ser relativo e operante Não eu sou, mas eu existo O Deus que está conosco Por isso, meus irmãos Diante de tantas notícias ruins De uma guerra De uma pandemia De uma sociedade Toda ela é perturbada De enchentes De terremotos De tantas coisas que nos levam a entrar no caos Nós precisamos entender Não tenhas medo O Senhor está contigo Ele é o teu Deus Ele é o teu Senhor Não tenhas medo Você que foi diagnosticado Com esse câncer no seu braço E você precisaria amputar o seu braço Se você é da região do Rio de Janeiro Você não vai amputar esse braço O Senhor está contigo E você deu um grito para você Não ter dúvidas Sem pensar Glória a Deus Mas você já tinha a força de Deus Que está presente em você Pelo Espírito Santo Que te foi dado Esse tema Não temas Está desde o início Da palavra de Deus Aparece 366 vezes Na Sagrada Escritura De Abraão a Maria A Paulo E a melhor tradução Que podemos entender de Deus Ele é o único Deus Que está conosco O Emmanuel O Deus O Deus Que nos escolheu Para fazer o milagre Mas como sentir esse milagre Eu estava voltando Voltando da missão da Itália No mês de Final de janeiro Fui para a Itália Início de fevereiro Eu nem sei se era para mim estar nessa câmara Mas se eu estiver aqui Porque Deus quer que eu esteja olhando para você Agora Nesse ângulo Desse deserto Que está atrás Para que você saia do teu deserto também E voltando da Itália Gente Eu não sei precisar Mas as crianças Que hoje é pai de família O Lucas Disse pai Eu não me lembro a última vez Que você tirou uns dias Para descansar com a gente Quantas décadas Que eu não tirava Um final de semana Dois, três dias Para estar com a minha família Então como eu chegava da Itália Em Curitiba E eu tinha mudado a missão Do final de semana Eu liguei a eles E disse Venham Vamos tirar uns dias juntos Um amigo deu uma casa Para a gente ir descansar E eu fui com eles Só que eu cheguei em Curitiba E eu tive que ficar no hotel Porque eles só chegariam Na noite daquele dia Então eu fui para a missa Ao meio dia E na missa eu fui muito tocado por Deus Eu senti que eu tinha que me preparar muito Porque Deus ia fazer naqueles dias Com a minha família Algo sobrenatural E quando eu voltei da missa Eu senti o desejo De confessar E muito próximo do hotel Que eu estava Uns dois quilômetros Dois quilômetros e meio No máximo Tem uma igreja E naquela igreja Tem um padre Que eu conheço E que eu gosto De confessar com ele Então eu fiz o propósito Eu vou a pé confessar Mas imagina Alguém que está chegando Com quatro horas Fuso horário É cansado Sem dormir uma noite inteira Não tinha me alimentado Recém tinha chegado Da missa E cometi aquela Loucura santa Eu vou ao encontro Da misericórdia E quando eu fui Cheguei no padre Eu estava tão cansado Tão abatido Que o padre falou Vai lá no banheiro Lava o rosto Pega essa toalha Se enxuga Voltei Depois que eu lavei meu rosto Confessei E fiz o propósito Como penitência Eu vou voltar Para o hotel Caminhando O sol estava muito quente Eu comecei a sentir Tontura Os meus pés Queimavam Parece que A sola do meu calçado Já não existia mais Que aquele calor Do asfalto Queimava o meu pé E eu rezando O meu último terço Do combate Eu disse para Jesus Jesus meu Deus Jesus meu tudo Me ajuda Manda um carro Mesmo na contramão Porque eu estava indo Na contramão Quem conhece Aquela avenida Que sai Ali de Curitiba Sentido A litoral Sentido A contorno Sabe que Sai caminhão pesado Carro E não tem como Parar ninguém ali E eu pedi Senhor Fechei os meus olhos Já com tontura Quase caindo Senhor manda um carro Na contramão Manda um anjo Para me socorrer E Eu Continuei Quando dei os primeiros passos Tinha um carro parado Na contramão Do meu lado E a pessoa Abriu o vidro E disse Você é ironia Você está fazendo caminhada Eu falei Sim eu sou ironia Mas eu pedi a Deus Que mandasse um anjo Porque eu não aguento mais Ir até o destino Do hotel Que eu estou E eu preciso De uma carona E ele falou Entra Eu vou te levar Eu sou Jorge Eu era coordenador Da RCC De São José dos Pinhais Você coordenador Do Paraná Você veio pregar Aqui Você fez Encontros Conosco Eu tenho uma admiração Muito grande Pelo seu ministério Pelo seu carisma Entra que eu te levo E eu chorando De um lado Dizendo Olha você não sabe Eu acabei de pedir Para Deus agora Deus é um Deus Que está conosco Deus é um Deus Que diz Não temas Eu estou contigo E você apareceu E ele disse E você não sabe Eu estava dentro Desse carro Pedindo para uma Das minhas filhas Ele tem duas filhas gêmeas Uma nasceu com problema E na noite anterior Aquela filha tinha tido Uma convulsão Muito séria Tinha passado muito mal E eu estava pedindo Que Deus me desse A oportunidade De encontrar O teu contato E Deus me deu mais Ele me fez a graça De encontrar com você E eu orei Pela filha dele Ele louvou a Deus Por ter sido anjo Na minha vida Veja Se aquele dia Eu tivesse ganhado Um grande prêmio Um grande tesouro Eu não veria Tanto a presença De Deus comigo Como vi Naquele detalhe Portanto eu e você Temos que entender Essa grandeza De Deus Deus está conosco Ele é o nosso salvador Ele é o nosso redentor E nós precisamos Estar na sua presença Porque Ele nunca Nos abandona Nunca Deus está tocando agora Ele me mostra Você Selma Que estava pedindo Pela libertação Você vinha sentindo Uma depressão Muito forte E você estava Pedindo Selma A tua cura Deus está curando Deus está libertando O catecismo Da igreja católica Nos fala Nos ensina De várias maneiras Em vários artigos Deus está conosco Ele é um Deus vivo Que quer a vida Dos homens Ele se revela Para nos salvar Como está se revelando A você agora Godofredo Que foi diagnosticado Com um câncer No seu testículo Do lado direito Deus está te curando É Deus que te visita Ele revela-se Como se revelou A Moisés Você não está sozinho Você que estava pensando Em tirar a tua vida Porque estava vivendo Um caos financeiro Deus está te libertando Esta chamada de Deus Implica Que eu e você Acreditemos É antes de mais nada Uma iniciativa Não fomos nós Que escolhemos a Deus Não fomos nós Que amamos a Deus Por primeiro Mas primeiro Deus nos escolheu Deus nos amou E nos amou Com um amor Tão grande Que Deu o seu próprio filho Para nos salvar Mas ele Exige de nós A correspondência humana E o que é Corresponder É dizer Para Deus Eu quero caminhar contigo É louvar a Deus Comece a louvar a Deus Agora Senhor eu te louvo Porque tu estás comigo Senhor eu te louvo Porque tu estás Com a minha família Senhor eu te louvo Porque tu estás Nesse combate Nessa quaresma Conosco Junto com o exército Eu te louvo Deus Porque tu estás Curando agora Uma criança Que foi diagnosticada Com uma bactéria No cérebro E essa criança Estava tendo surtos Estava tendo Ataques hipiléticos E ainda Nessa noite Essa criança Teve Um desmaio E os pais Estavam pedindo Eu te louvo Deus Porque tu estás Curando essa criança Eu te louvo Deus Porque tu estás Afastando A tempestade Da vida De muitas pessoas Pessoas que não Tinham mais Alegria Pessoas que não Lutavam mais Pessoas que tinham Desistido Eu quero dizer Em nome de Jesus Nesse louvor Aguenta firme Há um Deus Que é por você Não esmoreçam As suas forças Não pare de lutar Não pare de acreditar Você tem um Deus Você tem um Deus Talvez como Pedro Você nessa hora Está dizendo assim Senhor afasta-te de mim Não sou digno Mas Deus não se aproximou De mim e de você Não se aproxima A cada dia Não está nessa hora No nosso combate Porque nós somos dignos Porque nós somos capazes Porque nós temos qualidades Não Deus está aqui Para nos conceder O milagre Deus está aqui Como estava Adiante de Pedro Para dizer Lança a rede Da tua fé Lança a rede Do teu propósito Lança a rede Do teu louvor E a tua pesca Será milagrosa Como foi Na vida de Moisés Como foi Na vida de Pedro Como foi Na vida de Eliseu De Elias De Davi Deus vai te fazer Vencedor Em todas as batalhas Você só precisa Acreditar Você só precisa Confiar Não duvide Não duvide Nós também podemos Dizer a Jesus Como Pedro Afasta-te de mim Ou podemos Tomar a decisão Também como Pedro Quando as águas Estavam engolindo Ele De erguer a mão E dizer Senhor me salva Nessa noite Senhor nesta quaresma Neste combate Que estamos agora Pelo terço Do combate Pelo rosário Da madrugada Por todo o fervor Da oração Pela confissão Pelo jejum Sustenta-me Irmãos Eu lancei Um livro Baseado Numa profecia Que o Senhor Me deu Em fevereiro De 2022 Uma profecia Que eu guardei Por algumas semanas Porque eu não tinha Coragem Nem sequer De pensar nela E o que foi Que Deus me disse As catástrofes As pestes As desgraças Os terremotos As enchentes Que virão Se o ser humano Pensar nela Ele vai morrer De desespero E eu falei Senhor então Eu não quero saber Eu não quero ter conhecimento Dessas coisas A opressão O medo A angústia A falta de sentido Pela vida Que o demônio Vai semear No coração Dos homens Nesse tempo Será tanto terror Tanto terror Que a própria ciência Não saberá Como combater Porque está fora Do alcance humano Ele falou Senhor eu não quero saber Senhor eu já estou Angustiado Senhor eu já estou Perturbado Senhor eu já estou Com medo E ele disse Não temas Todos que invocar A misericórdia Passarão por tudo isso E saíram Mais fortes Do que quando Entraram Nesse processo De tempestade De turbulência Então eu falei Senhor e o que devemos fazer E ele falou Misericórdia Invoquem a minha misericórdia E eu comecei então A orar com a misericórdia E eu comecei a ter Experiências magníficas Com Deus Da misericórdia E eu comecei a entender Que na misericórdia A medida de Deus Da sua misericórdia É a medida Da minha misericórdia Para com o próximo E entendi que Deus É extremamente misericordioso E é extremamente justo E que Deus Será justo Na medida Que eu e você Nos tornarmos Apóstolos da misericórdia Ele não usará De justiça Mas ele usará Como diz o diário De Santa Faustina De misericórdia Como usou Com o povo do Egito Como usou Com Moisés Mesmo na dureza Do seu coração Como usou Com Pedro Mesmo quando Não entendia E achava Que Deus Era um fantasma Mas desafiou Se és tu Manda-me ir Sobre as águas E Pedro foi Porque acreditou E se eu e você Não fomos Nós De medo De enfrentar A tempestade Nós iremos Perecer Nós iremos Afundar De uma maneira Trágica Porque iremos Afundar Porque duvidamos Porque não Acreditamos Porque não Confiamos No Deus De milagre E o Senhor Disse Comece a partir De hoje A me escutar Que eu vou Te revelar Pensamentos E você vai Trazer as pessoas Todo dia Orando com a misericórdia E nós vamos Lançar agora Na festa da misericórdia Aqui na comunidade Resset O livro Meu milagre maior Que fala Dessa profecia E que fala Desses cinco anos De turbulência E que Todo dia Durante esses cinco anos Temos já um pensamento Para viver Hoje por exemplo No livro Orando com a misericórdia Nesse ano de 2023 Olha o que diz O pensamento De hoje Eu quero ler Buscando na oração No jejum Na caridade Nas práticas Espirituais Nosso milagre Senhor Que este dia De oração E de jejum E hoje é sexta-feira É dia de jejum Veja Quando Deus Me deu esse pensamento Eu já estou Com os cinco anos Prontos Eu não tinha certeza De que dia Cairia Cada dia Depois a gente Foi só catalogando E escrevendo E caiu justamente No dia do jejum Que é a sexta-feira Sirva para nos aproximar De vós Sirva para acreditar Que somos eleitos Que a minha penitência Traga a paz O amor Para o mundo inteiro Assim seja Trago comigo Nesta reflexão Também desse dia O diário De Santa Faustina Artigo 934 Ainda que eu queira Não posso exercitar Em grandes mortificações Como antigamente Visto que estou Sobre a rigolosa Vigilância Do médico Não posso Exercitar Em coisas Só posso Exercitar Em coisas Menores Dormir Sem travesseiro Ficar um pouco Com fome Recitar diariamente Com as mãos Estendidas O texto Que o Senhor Me ensinou Pedindo misericórdia Para os pobres E pecadores Para os sacerdotes Olha hoje Nós oramos Pelos sacerdotes Olha hoje O padre Clamando pelos sacerdotes Com mais de 80 mil Guerreiros De São Miguel Praticando a misericórdia Termino o pensamento Hoje vou analisar A minha consciência E o primeiro passo Será o perdão Para mim Eu preciso Perdoar Os meus erros Do passado Que me foram Prejudiciais Para o exame De consciência O Senhor Diz Amarás O Senhor Deus De todo Teu coração Tende Verdadeira Fé em Deus Que nos falou Por meio Do Seu Filho Tenho adquirido A firmeza A doutrina Católica Tenho Me portado Como um cristão De vida Pública E particular São perguntas Que devemos fazer E continuo O pensamento Desse dia Cada dia Um pensamento E aí eu vou orar Com aquilo Quantos testemunhos Já nesses 24 dias De fevereiro Nos 31 dias De janeiro Que nos chegaram De pessoas Que tiveram acesso A esse livro E se você quiser Acesse Loja.ironespuldaro.com.br Ou pelo Davi da Canção Nova Ou mesmo aqui Na comunidade Récide Esse livro Estará também Na festa da misericórdia Que teremos Com o padre Duarte Lara Com Frei Gilson Também Outros sacerdotes Eu estarei Aqui presente E eu quero Te convidar A estar conosco Porque Deus Tem um milagre Para a sua vida Mas como Que Deus Vai fazer O milagre Meu irmão Minha irmã Se você Não acredita Reflita agora Você tem Confessado Frequentemente Você tem Estado Na presença De Deus Você tem Ido Adorar Jesus Abandonado No sacrário Você tem Ido A missa Todos os Domingos Sem faltar Nenhum E se Faltar Você tem Vivido O que a Santa Mãe Igreja Pede Se não For ao Domingo Na missa Confessa-se Antes de Comungar Novamente Você tem Jejuado Semanalmente Você tem Rezado A misericórdia Todos os Dias Você tem Praticado Essa graça Na última Quarta-feira Nós celebramos 92 anos Que Jesus Pediu O quadro Da misericórdia A Santa Faustina Aquela pintura E que fosse Intronizado Nas casas Depois de Ser abençoado Na festa Da misericórdia Que é no Primeiro Domingo Pós-Páscoa Você já Tem o Quadro Na sua Casa Veja Essa palavra De Deus Estarei Convosco Todos os Dias É verdadeira A palavra De Mateus 18 19 Onde Dois Três Ou mais Estiverem Reunidos Eu estarei Com eles É verdadeira Deus Está Conosco Estamos Aqui Em centenas Talvez De milhares De pessoas Deus Está Conosco Mas Com quem Nós Estamos Acredite Você é um Eleito Você é uma Eleita Assim como O povo Do Egito Sofria Passou Pelas Festes Passou Pela Codornize Passou Pelos Gafanhotos Pela água Que se Transformou Em sangue Nós Vamos Passar Dias Terríveis Piores Do que Estes Piores Do que O povo Do Egito Passou E nós Só Vamos Sobreviver Se nós Estivermos Com Deus Deus Está Conosco Mas Com quem Nós Estamos Será que Você está Com Deus Ou com A tua Perturbação Você está Com Deus Ou com O teu Vício Você está Com Deus Ou com O teu Desânimo Você está Com Deus Ou com O teu Pecado Você está Com Deus Ou com Os teus Sonhos Os teus Projetos O teu Líbido Dominante A tua Ânsia Do poder Você tem Confiado Em Deus Ou nos Homens Profeta Jeremias Capítulo 17 Versículo 5 Maldito O homem Que confia Em outro Homem Na sua Amizade Na sua Santidade Num apostolado No silêncio Da nossa Oração Pessoal Deus Nos anima Deus Nos responde Como me respondeu Mandando aquele anjo Olha, ontem Eu vim pra cá Saí da minha Cidade Vim pra cá Cheguei Com o voo Atrasado Em Campinas Campinas Foi a Recife Recife Fui Transportado Até Fortaleza Quando cheguei Em Fortaleza Não chegou A minha Mala Não chegou Os livros Da misericórdia Que eu trouxe Para as pessoas Que vão estar Conosco Comigo E com a irmã Zélia No domingo Aqui Na comunidade Rece Na hora da misericórdia Que trouxe Para deixar Para deixar Para a comunidade E sobrevivendo E alimentando Toda a festa Da misericórdia Para que pessoas Encontrem o milagre Esse livro aqui Gente É um livro vivo Esse livro aqui Não é um livro comum Isso aqui É a verdade De Deus Para cada dia É 365 Ou 366 Dias do ano Vivendo a misericórdia E entendendo que Em todas as coisas Deus tem um propósito Eu preciso acreditar Em tudo Eu tenho que louvar Olha esses jovens Que começaram agora Nos Estados Unidos A louvar Já estão há três semanas Louvando Uma cidade De seis mil pessoas Já chegou lá Mais de cem mil pessoas As autoridades Mandaram parar Eles saíram Da universidade Foram para as ruas Ficaram Em todos os ambientes Daquela cidade Ao ponto que eles Determinaram Pode continuar louvando E o fenômeno Está se espalhando No mundo todo Jovens Estão louvando A Deus É um grande Avivamento Universal E esse avivamento Ele nasce Pela misericórdia E eu cheguei Sem mala Quando eu cheguei Em Campinas O anjo do Senhor Me disse Prepara-te Porque o demônio Está Muito próximo De ti Eu parei E pensei O que será Vai cair o avião Como eu tinha confessado Falei Estou de boa Pode cair E já comecei Senhor tem piedade De quem está aqui Eu estou pronto Mas a minha miséria Que ainda Eu preciso me libertar O purgatório Vai me purificar Mas Senhor Se tiver gente aqui Que esse avião Não caia Não por mim Mas por aqueles Que podem Ainda não encontrar A tua misericórdia Não deixa cair E eu pensando Que era catarço A gente sempre pensa No pior Mas era uma mala Quando eu cheguei No aeroporto E a minha mala Não chegou Eu fui para reclamar E o Senhor E o Senhor disse assim Louve E eu comecei a louvar E a pessoa falou assim Você é religioso? Eu falei sim Eu sou um missionário Ela falou Ai que legal Sabe o que ela tinha irmão? Ela tinha a medalha Dos combatentes De São Miguel Arcanjo No seu pescoço O irmão viu O irmão que foi me buscar E ela falou assim Eu vou fazer de tudo Para a sua mala chegar E eu falei assim Olha se você não Arrumar minha mala Amanhã eu preciso pregar Eu preciso de roupa Eu já estou cheirando Agora imagina amanhã Como é que vai estar O meu perfume? Coitados irmãos Vão repousar no espírito Aí ela falou Não se preocupa A sua mala vai chegar Duas e meia da manhã Ela desde vim Para Fortaleza Ela foi para Curitiba Eu falei Meu Deus Ela desde vim Ela voltou Como é que pode? Aí ela falou Mas não se preocupa Duas e meia Vai chegar uma pessoa aqui E amanhã nove horas Essa pessoa vai levar A mala para você É Eu falei assim Não vai dar certo Porque o ser humano É pessimista Mas o Senhor Tem o domínio De todas as coisas A pessoa Que trouxe a mala Para mim Foi um caos Ela foi duas e meia Da manhã no aeroporto A mala não chegou Ela foi seis horas Da manhã A mala não chegou Ela foi dez horas Da manhã A mala não chegou Ela foi meio dia E dez A mala chegou As irmãs foram Para buscar a mala Não puderam trazer Porque A pessoa Quando A atendente Da companhia Ligou ontem À noite E falou o meu nome Essa pessoa Falou assim Graças a Deus Que ele perdeu a mala Porque agora Eu vou levar Essa mala Para ele Eu vou receber Uma oração dele As irmãs foram buscar Ele não deixou trazer Chegou meio dia e dez E ele veio trazer Quando ele veio trazer A mala Ele falou assim Eu fiz de tudo Se a mala chegasse Duas e meia da manhã Eu trazia Duas e meia da manhã Para você E eu ia te acordar Porque eu preciso De uma oração Um consagrado Da Shalom E que alegria Eu poder orar por ele Poder profetizar Na vida dele Então a mala Não atrasou Porque Eu estava sendo Castigado Ou porque eu era Um miserável A mala atrasou Porque eu era Um eleito de Deus Porque eu precisava Acreditar Que aquele Que era para ser Um problema Para mim Era um milagre Na vida do irmão Que ia trazer A mala Até onde eu estava Tudo concorre Para o bem Daqueles que amam A Deus Você só precisa Acreditar A última Uma das últimas Festas da misericórdia Ou a quinta Festa da misericórdia Eu não sei na qual Que nós estamos agora Da comunidade de reze Doze Então Já sete anos atrás Misericórdia Brasil Não festa misericórdia Misericórdia Brasil É Eu fui convidado E quando eu vim para cá Aconteceu uma coisa Muito esquisita Eu estava meio assim Com a irmã Porque eu tinha sido Convidado para pregar No estádio Olímpico Em Roma E eu liguei para a irmã Irmã Eu fui convidado Vou lançar meu livro Italiano em Roma E a irmã disse Você vai não Você tem compromisso Conosco no misericórdia Brasil Eu falei Essa irmã não é de Deus não Ela falou Eu uso um hábito Mas ela é ruim Não vou nem falar O nome dela Para as outras irmãs Não tirar uma dela Aí eu falei Ela é ruim Não deixou ir para Roma Eu falei Tá bom Mas eu vim muito brabo Nessa festa da misericórdia Porque a gente não acredita Que tudo concorre para o bem Cheguei aqui Estava o padre João Batista Africano Eu fui Confessar com ele Confessei com ele Ele me deu uma benção Fez o exorcismo Sobre a minha vida E eu fui Quando cheguei perto do palco Estava o padre Alexandre Patioli Que vai estar conosco agora E o padre Alexandre falou assim Eu estou vendo uma sombra Perto de você Eu olhei para o padre Não se preocupe Eu estou limpinho Acabei de confessar Quando eu falei Estou limpinho Eu senti O cheiro do encardido Subi no palco Para pregar Quando eu estou caminhando Estourou 100% O tendão da minha perna Só eu e Deus Sabemos a dor Que eu passei Mas tudo concorre Para o bem Dos que amam a Deus Fui fazer a minha cirurgia Era Até hoje Eu nunca me esqueço 16.535 reais Aí quando eu fui Olhar para a secretária do médico Que eu não tinha nenhum centavo Ela viu que eu Parece que estourou Todos os músculos Do meu corpo E da cabeça também Porque eu não tinha O que falar para ela Fiquei sem memória Não tinha dinheiro Tinha um tendão arrebentado E agora não tinha memória E ela viu o meu susto Ela falou Não, mas o senhor é missionário O médico vai fazer um desconto Doutor Edilson Tchelle Médico da seleção brasileira Era no ano da Copa do Mundo Aqui no Brasil O médico vai fazer um desconto Para o senhor Ele vai fazer 50% 535 do anestesista Ele vai fazer para o senhor Com todas as despesas do hospital 8 mil e mais 535 Eu falei, pode fazer Eu falei, se o médico Deu 8 mil Deus dá o resto Saí dali Eu tinha que ir direto Para o hospital Porque era o último dia Que ele ia fazer cirurgia Antes da abertura Da Copa do Mundo Quando eu cheguei no hospital Eu fiz cirurgia No outro dia Eu tinha que pagar Eu olhei no meu saldo Olhei nas minhas notas De mensagem E uma pessoa Mandou uma mensagem assim Meu esposo Nunca vi Era 54 o prefixo Esse eu não esqueço Nem sei até hoje Quem é a pessoa Meu esposo Teve um sonho com você São Miguel Arcanjo Apareceu para ele No sonho E mandou ele Fazer um depósito Na tua conta Eu precisando Eu na hora respondi Pode fazer mesmo Porque eu passei Para uma cirurgia Estou precisando de ajuda Mas não coloquei valor Pasmem Pasmem vocês Qual foi o valor Que a pessoa Depositou na conta Que eu passei 8 mil 535 reais Meus irmãos Eu estou falando De testemunhos concretos Deus não faz as coisas Pela metade Deus não permite Deus não permite Uma prova A um eleito Se não seja Para tornar ele Mais forte Deus não permite Uma doença Se não for Para realizar O milagre Deus não permite Uma guerra Se não for Para gerar A paz Mas como Eu tenho Eu tenho a certeza Dos santos Dos santos De calçadinhos Como Eu pude Eu tenho o corpo Porque para os médicos Em poucos Para a libertação Da tua vida Financeira Deus está Te concedendo Pessoas com problemas Nos joelhos Deus está curando Deus está curando O Senhor me mostra Pessoas com problemas Digestivos Refluxo Hérnia Problemas de gastrite Pessoas com células Cancerígenas No aparelho digestivo Deus está curando Eu levanto as minhas mãos Com esta cruz sagrada Sobre você E eu determino agora Eis a cruz do Senhor Eu não estou Abençoando Eu estou fazendo O sinal Da cruz Sobre você Agora Pela bênção Que o sacerdote Deu hoje Com a santa cruz Retome a cruz Coloca a cruz Sobre a enfermidade Eu ordeno Que esse mal físico Eu ordeno Que esse mal espiritual Eu ordeno Que esse vício Maldito Deixe agora A tua vida Deixe agora A tua casa Que essa enfermidade Seja secada Agora No sangue Do Senhor Que todo espírito De divisão De briga familiar De divórcio De contenda Saia da tua casa Saia da tua vida E da tua família Agora Em nome de Jesus Deus está curando Pessoas cegas Uma pessoa Que o olho Começou A secar Do nada E você Tinha perdido Praticamente 80% Da visão De um olho E o outro Você estava Enxergando Já pouco Também Não sei o percentual Porque o Senhor Não me fala Mas Deus está Curando os seus olhos Deus está curando Pessoas com câncer Na garganta Eu vejo Deus Tocando agora Você que estava Sendo Muito atormentado Por sonhos Por pesadelos Por demônios Terríveis Deus te cura Agora Receba A tua cura Receba O teu milagre Oxaracantaralabar E acoriacantaralabar Diante da cruz De Jesus Todos os teus Inimigos Se coloquem De joelho E que sobre você Como desceu Sobre Moisés Na sarça dente Vem a mão De Deus Agora Vem a voz De Deus Agora E diz Eu estou atento Eu tenho controle De tudo Confia em mim Você é o meu eleito A minha eleita Eu te escolhi Essa eleição É irrevogável Acredite Derramo sobre você O óleo da unção Assim como Moisés Brilhava Quando desceu do monte Muitas pessoas Vão brilhar E todos verão A glória de Deus Em você Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém E